Quer aprender a trabalhar com a bobina sublimática da Comunidade Web? Ou você já comprou e está tendo dificuldade? Então esse vídeo é pra você! Então, vem aqui com o Titio! Muito bem, pessoal! Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre a nossa bobina sublimática, que é sucesso de vendas aqui na Comunidade Web, tá certo? Bom, também, se você já comprou a nossa bobina e tem dificuldade, esse vídeo é pra você! Agora, se você nunca comprou a bobina, não sabe nem do que eu estou falando, eu vou deixar aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br pra que você possa adquirir, porque é uma bobina sublimática com 50 metros e ela é uma bobina super A3! Ou seja, você pode aumentar lá pra você ganhar até 3 centímetros na sua impressora! Professor lindo, eu quero utilizar a bobina, cara! Mas eu tenho impressora A4, eu posso? Pode! Porém, você vai ter que refilar na lateral e aí vai ter que cortar bem retinho, tá certo? A grande dificuldade que as pessoas reclamam pra nós quando utilizam a bobina é que ela enrosca, tá certo? Você não vai colocar bobina lá na impressora, não é, pessoal! O que você tem que fazer é o seguinte, se a sua prensa mede 40 por 50, então você vai cortar lá 50 centímetros no comprimento. Se você tem uma prensa 40 por 60, você vai lá e corta 60 centímetros. Independentemente do tamanho da sua prensa, você vai lá e corta no comprimento que você deseja, tá certo? Sabe por quê? Porque tanto a impressora A4 como a impressora A3 imprime no comprimento até 1 metro e 10, cara! Olha só que bacana isso! Sabia disso? Bom também! Então, como eu disse, algumas pessoas acabam comprando a nossa bobina e como é um produto novo, assim, que você tá acostumado com o tamanho A4, tá acostumado com o tamanho A3, põe lá e vai belezinha. Como é um negócio que é uma bobina, você não vai colocar bobina, né? Não vai colocar nenhum suporte na sua impressora. Simplesmente você vai cortar no tamanho que você deseja, tá certo? E o segredo é simplesmente na hora que você recortar, a gente chama de refilar o tamanho que você deseja, não é cortar com a tesoura não, tem que cortar bem certinho. Pega aquelas guilhotina manual mesmo, de 30, 60 centímetros, e aí você corta lá devagar, na manha. Não tem guilhotina? É importante investir, tá certo? Mas aí você pode pegar uma régua e cortar com estilete. Mas tem que tá reto, cara, porque na hora que você coloca um dos lados lá na boca da impressora, se tiver 1 milímetro ou menos de 1 milímetro torto, é claro que a impressora, né, vai puxar o papel torto e aí vai enroscar na impressora, que é isso que acontece. Aí as pessoas chamam a gente no WhatsApp, falam, não tô conseguindo trabalhar, poxa, adorei a sua bobina, vai servir pra mim fazer costura criativa, fazer estampa maior pra que eu possa fazer quadros, enfim. Ah, eu tenho aqui placa de MDF grande, eu quero fazer. Cara, dá pra você fazer bastante coisa. Por exemplo, carnaval, agora o pessoal tá fazendo muito tirante, tá? Pra colocar com a caneca de chope, aí preferem a bobina. Cara, é muito bacana, existem infinitas possibilidades pra você utilizar a bobina sublimática, beleza? Ela mede 33 por exatamente 50 metros, cara, ok? Se você comparar com a A4 e A3, dá 25 A3 a mais e 50 folhas A4 a mais, se você tivesse que cortar A4 e A3. Gostou? Já deixa um curtir, e aí eu vou deixar a dica aqui pra vocês na sequência pra você visualizar aí, tá? O segredo é simplesmente cortar bem retinho e posicionar ela, o tamanho que você tá recortando, você vai ver no vídeo aí, e ela vai dar uma enroladinha, aí você coloca como se ela tivesse virado uma bobininha, sabe? Vai ficar dentro lá da impressora. Bom também, tá certo? E não pode ter orelha, cara. O pessoal reclama que às vezes puxa, ela fica assim... Por quê? Porque criou uma orelhinha, né? A folha tá meio dobradinha na ponta, então não pode. Tem que ficar tudo uniforme. Conta até 10. Respira, meu filho, faça com calma, cara. Tudo que é novo a gente estranha, mas depois que pega o macete, cara, tem cliente aqui que não pega nem mais A4 nem A3, cara. E nem o super A3 que nós temos. Só quer saber de bobina, porque é o diferencial. E vou falar uma coisa pra você. Segredo, hein? Presta atenção, cara. Se você trabalha direitinho, vai se acostumando com a bobina, já tem o cliente comprando plotter. É, cara, porque ele não conseguia fazer as coisas que ele desejava pra ter um diferencial, tá certo? Mesmo com impressora A4 ou impressora A3, só dele com o custo de ir utilizando a bobina pra fazer coisas maiores, pode agregar valor ao seu produto e simplesmente sair fora da caixa e agora está indo pra uma plotter, cara. Presta atenção, meu filho, tá certo? Então dá uma olhada aí, ó. E não se esqueça, tá certo? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Olha aí o vídeo. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui, ó, recortei 60 centímetros, podia ser maior, vai depender do seu trabalho. E aqui eu vou precisar fazer uns tirantes. Então eu fiz com 60 centímetros. O que você tem que se atentar é que na hora que você colocar o papel sublimático, você vai ter que fazer a impressão na parte branca e a parte aqui da entrada você não pode deixar com orelha, tá certo? Se for necessário, você vira ao contrário, tá? Enrola ao contrário pra ele ficar retinho. E aí eu vou posicionar aqui na impressora e como ele vem de uma bobina, praticamente ele vai virar aqui, ó. Olha só. Você deixa ele fazer uma... Você deixa ele fazer aqui uma bobininha aqui dentro, ó. Tá certo? Olha aí, ó. Desse jeito. Olha só que bacana. Como eu já mandei a impressão, você deixa bem retinho aqui. Vou soltar a impressão. Puxou tranquilo, sem enroscar. Puxou sem enroscar. Tranquilamente, ó. Tá fazendo a impressão. Já tinha feito outro aqui, ó. Certinho. Sem problema nenhum. Ok? Que eu vou fazer um tirante. Ó, tá puxando a impressão. O papelzinho tá enrolado ali, ó. Mas ele tá saindo se você quiser. Agora você dá uma esticadinha já que tá puxando a folha. E vai fazendo a impressão sem medo. Simples assim. Tá certo? O segredo é não ter nenhuma orelha. E na hora que você tá recortando da bobina, porque é uma bobina de 50 metros. Não vai cortar na tesoura. Coloca numa guilhotina e corta bem retinho. Porque se tiver um milímetro, tá certo? Menor um lado do que o outro, a impressora vai puxar mais um lado. Aí que enrosca. Mas aí você cortando direitinho, exatamente correto. Aí você coloca ela certinho. e deixa que ele dá essa curvinha ali dentro. Entendeu? Na hora que ela puxar, depois você estica. Olha aí que bacana, ó. Já o segundo que eu faço, ó. Sem dar problema nenhum. Beleza? Ó, tá saindo aqui a impressão de 60 centímetros. Vou fazer os tirantes. Olha aí, ó. Vai acabar a impressão. Bobina super A3, cara. Excelente aí pra todas as ocasiões. Ainda mais pra quem trabalha com costura criativa. Carnaval, agora quer fazer tirante. Cara, dá pra fazer muita coisa. Umas estampas bem gigantes pra fazer na camiseta. Almofada palito grande. Vixe! Quadro. Quer estampar MDF, né? Você quer estampar MDF? Também você pega uns MDF bem grandes, sublimáticos. Ó, certinho, cara. Nada de mancha. Nadinha, tá? Perfeito. Vou fazer mais um, hein? Vamos lá. Vou fazer mais um, hein? Ó, a entrada aqui. Fiz o máximo pra que não esteja com orelha, tá certo? Vou posicionar aqui. Levantar aqui. Vou posicionar aqui certinho. Quer moleza, fio? Vai pescar. Aí, ó. Já faço aqui. Agora tá com 70 centímetros aqui, tá beleza? Ó, praticamente fica uma bobininha aqui. Tem gente que deixa esticado a impressora perto da parede, ok? Coloca só uma fita crepe aqui, ó. Só pra segurar um pouquinho pra ficar alto. Tá vendo, ó? Tem gente que faz isso. Eu prefiro fazer isso. Como a gente vende bastante essa bobina, cada um tem seu método de trabalhar. Algumas pessoas têm dificuldade. Aí eu fiz isso aqui, ó. Você pode fazer aqui. Porque ele já vai enrolar sozinho, né? O importante é estar bem cortadinho, reto, cara. Ali na entrada. Porque você tá cortando, né? Você tá refilando praticamente da sua bobina. É um milímetro, cara. A impressora vai puxar um lado mais do que o outro. Não tem como. Vamos lá. Vai sair a impressão. Ó, puxou. Já era, cara. Só fazer a impressão. Puxando mais um. É o terceiro, ó. Os outros dois que eu fiz, talvez eu fique um pouco fora de foco. Certinho. Impressão sempre no lado branco. Tá aí, cara. E esse é maior, com 70 centímetros. O segredo tá em cortar retinho, pessoal. Eu disse reto. E aí, simplesmente, você fazer tipo uma bobininha ali. Porque ele já enrola ali automaticamente, né? Aí você acerta ali. Se você quiser, você já abre aqui, ó. Pronto. Tá aí na impressão, cara. De boa. Super tranquilo. Cara, a gente vende bastante essa bobina aqui. Com a mulherada de costura criativa, principalmente. Mas agora carnaval, fazer tirante. Bom também. Enfim, pra diversas oportunidades de negócio, né? Tem gente que faz quadro. Quadro, cara. Sublima lá o tecido, bem grandão. Vai ficar praticamente 33, tá certo? Por 50, por 60, por 70. Aí você vai fazer o tamanho que é possível na sua prensa térmica, né? Não adianta você fazer 70 centímetros. E você tem uma prensa 40 por 50. Se você tem uma prensa 40 por 50, aí você vai fazer com 50 centímetros, né? Tá certo? Aqui nós temos uma prensa 40 por 50 na comunidade web. E a gente tem também de 1 metro por 70. Aí, ó. Simples assim. Tá indo, ó. Folha maior, hein? Bem bacana. Cada um tem seu jeitinho de trabalhar. Quando você compra uma coisa nova que você não está acostumado, a gente sempre tem dificuldade de trabalhar. O importante é você conseguir a sua forma de trabalho. Se você não estiver conseguindo, segue aqui a dica do seu querido e maravilhoso professor, tá certo? E se você precisar da bobina, é só acessar loja.comunidadeweb.com.br. Tá aí, ó. Segurar aqui pra não cair. Muito bom. Chique, cara. Sem mancha, sem nada. Perfect. Olha só. Olha só que alegria. Se você começar a fazer um trabalho desse direto, cara, eu vou falar um negócio pra você. Mas eu vou olhar aqui nos seus olhos agora. E aí, pessoal, gostou? Você viu como é super tranquilo? Acabei gravando num ambiente que estava sem iluminação. Não sei se ficou muito legal aí pra vocês. Mas a ideia foi passar aqui corretamente pra vocês não desperdiçarem material. Se você não está acostumado com a bobina, você pode perder aí uns dois, umas duas, três folhas. Mas, cara, com paciência você vai conseguir, tá certo? Beleza? Olha direitinho mil vezes aí o nosso vídeo, que você vai fazer facilmente. Tá certo? Gostou desse vídeo? Deixa um curtir. E se precisar, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Tem nossa bobina lá. E treinamento, CorelDRAW, Photoshop, o que mais? Transfer laser, silhuete, sublimação. Tem no site aqui, ó, comunidadeweb.com.br, tanto online como presencial. Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. E aí se você não sabe, cara, é primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!